Boa tarde, boa noite, bom dia meus cidadãos brasileiros, todo mundo com o título de eleitor em dia, né? Então vamos para mais um pra começo de conversa, aquele nosso encontro de toda semana, para a gente falar um pouco aqui, trazer suas críticas, seus comentários, sugestões, enfim, aproximar você assinante do Povo Mais, a nossa produção aqui do dia a dia aqui no Povo. Eu já sou um dia bastante ensolarado e com muitos ventos, então me desculpe qualquer coisa e vamos lá para mais um pra começo de conversa, edição especial, eleições, né? Cada dia mais próximo aí do 6 de outubro, o dia de dar aí o seu voto e vamos que vamos que muito assunto para comentar sobre essa disputa eleitoral aqui em Fortaleza. E eu vou começar aqui com um comentário do assinante Ramon Ponte, ele comenta aqui num artigo do professor Antônio Jorge Pereira Júnior e ele comenta assim, o artigo fala ali sobre o Alexandre de Moraes, essas recentes polêmicas, protestos marcados aí para 7 de setembro, pedindo impeachment do ministro e o artigo começa com um título forte, né? Moraes bate novo o recorde de crimes e sobre isso o Ramon Ponte comenta aqui criticando, né? Protestando um pouco. Será que tem alguém que leve a sério esse monte de baboseiras que esse rapaz escreve Todas as quintas, Bolsominion não lê jornal. Tá na hora de o povo se tocar e por alguém menos bolsonarista. Olha, Ramon, aí você me complica um pouco. Primeiro, né? O nosso colunista aqui, articulista, na verdade, o Antônio Jorge Pereira Júnior não é um garoto, né? É um professor do direito da Unifor, inclusive dá aula na pós-graduação e é doutor em direito constitucional. Então ele até tem aí uma opinião bem balizada a respeito desse assunto, tem autoridade, né? Não é qualquer comentário. E aí tem aquela questão, jornal O Povo, o Povo Mais principalmente, se preza ali, né? Busca ser um espaço com uma multidade, né? Um grande diferencial aí de opiniões para contemplar diversos grupos aí de opinião na sociedade. Isso não significa reproduzir sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de contestação e principalmente não significa, às vezes, dar guarida a artigos ali que reforcem crimes de ódio, discursos de ódio ou, né, preconceito e tudo mais. Não, há aqui um respeito, há um conjunto de regras, mas em alguns casos ali a gente busca, sim, ter um modo diferenciado aí de opiniões possíveis, ter um apurado de opiniões diferentes para o nosso leitor, até porque tem gente com todo tipo de opinião que assina aqui o Povo Mais. E nesse caso eu acho que o professor Jorge Pereira Júnior não fomete nenhum tipo de desvio grande, não. Ele dá uma opinião dele ali. Ele acha que as denúncias que se acumulam hoje contra o Alexandre de Moraes já teriam ali argumento para abrir um processo de impeachment legal, conforme previsto um ritual na Constituição Federal, e já teria, inclusive, assinaturas no Congresso ali no Senado Federal para começar isso, né? Então eu acho que a opinião dele tem uma razão de ser, ele bota até argumentos legais para justificar isso. Agora, como eu comecei falando, é uma democracia, né? Então eu já registro aqui que eu discordo profundamente dos argumentos do Jorge aqui. Não concordo com o que ele disse, sobretudo quando ele disse que há elementos muito substanciais para apontar que houve um conluio do Alexandre de Moraes com base nessas denúncias. Olha, a própria Folha de São Paulo, quando denunciou ali, falou que havia coisas fora do rito, havia ali a grande denúncia, o CERN, vem em comunicações que o Alexandre de Moraes teria tido, né? Com pessoas que trabalham no gabinete dele, servidores ali, técnicos que atuam junto com o ministro, na questão dele comunicar, pedir ali algum levantamento sobre quem era determinada pessoa, se já tinham outras ações em curso contra aquela pessoa, qual tipo de oitiva essa pessoa já tinha passado. Enfim, comunicação processual que é muito comum no direito brasileiro, né? Essa comunicação menos formal entre os magistrados e os seus servidores. É uma coisa bem diferente, por exemplo, do que acontecia na Lava Jato, onde houve aquela polêmica, a gente tinha ali uma comunicação entre o juiz e a acusação, né? A força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal. Aí já é uma coisa bem mais complicada. O Alexandre de Moraes estava agindo na questão do poder de polícia, que é um instituto previsto nas nossas leis, na nossa Constituição, na lei da magistratura, e ele é propositalmente vago, porque justamente para deixar um espaço ali para a discricionariedade do juiz para cada caso. E nesse caso, o Alexandre de Moraes alega desde o início, e está bem documentado isso, que havia uma preocupação de urgência, né? Alguns ritos eram apressados, porque se avaliava ali que estavam se tramando um golpe de Estado, uma tentativa, então por isso havia uma necessidade de uma resposta às vezes rápida e mais severa em alguns casos. Então, eu registro aqui que eu não concordo nem um pouco com o argumento de que há fundamento para exigir um impeachment do Moraes. A questão da vitaliciaidade do magistrado e da estabilidade dele é um dos princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro. Ferir isso por conta de denúncias tão frágeis e de ritos que são tão comuns na magistratura, para mim, não vai muito para frente, não. Mas o professor tem todo o direito de dar a opinião dele, e vai ter gente que vai ouvir, vai concordar, e é para isso que o povo está aqui, estimular um debate qualificado. Lembro, mais uma vez, dar espaço para todo mundo não significa colher crime de ódio, nem discurso de ódio. E aí, você conseguiu assistir o nosso debate realizado aqui pelo povo com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza? A gente fez também com outros municípios, Calcaia, Eusebio, lá na região do Cariri, Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte. Você vai poder conferir o de Fortaleza já aqui nesse videozinho na nossa tela aqui. E vamos comentar um pouco sobre o nosso debate que reuniu ali os seis candidatos com representação no Congresso, mínima, aqui pela Prefeitura de Fortaleza. O assinante Chico Braulio comenta, até quando teremos um verdadeiro festival de horrores nas campanhas políticas? Será mesmo que nossos políticos são espelho da sociedade? Eu acho que ele se refere porque, enfim, o debate da gente aqui do povo foi interessante, muitos aspectos. Às vezes é bom para você receber quem acompanha o candidato, ver quais são os temas da campanha, para onde está se caminhando, quem vira mais alvo, quem vira menos. Mas acabou também sendo muito marcado por uma hostilidade muito grande, falta de cortesia mesmo entre os candidatos, muitas acusações, muitos ataques. E, enfim, algumas cenas pitorescas, como aquele momento lá do Jorge Lima que vira para o André Fernandes e fala aquilo, chupa aqui para ver se sai leite. Enfim, acabou viralizando muito. Eu acho que, com certeza, você viu. Agora, respondendo o Chico Braulio, olha, Chico, de fato, a gente tem visto um momento em que a sociedade está bastante em descrédito, não só com a política em si, isso já tem algum tempo, mas com esses modelos tradicionais de debate, de entrevista. A gente vê um momento em que as equipes dos candidatos estão muito treinadas para um tipo de demanda específica de rede social, de viralização, de mecânicas. A gente teve um fenômeno muito forte na eleição desse ano, que eu acho que é o paradigmático, que vai até depois estimular reações a isso, vai tentar se corrigir, se tentar diminuir. Essa interferência aqui é o caso do Pablo Marçal, lá em São Paulo. O candidato coach, ou ex-coach, como se queira lá, que acabou chamando muita atenção por ter uma atitude muito de desrespeito às regras dos debates, de atacar os adversários e utilizar, às vezes sabendo que estava descumprindo, regras que já tinham sido acertadas previamente, mas com o objetivo de que sabia que um ganho posterior ele teria nas redes sociais. E o próprio Pablo Marçal falou já em entrevistas, depois desses debates, depois dele ganhar notabilidade, crescer nas pesquisas, ele próprio admitiu, né? Ah, o pessoal me criticava no debate, ah, ele fala aqui para gerar corte. Aí ele fala, claro, claro que eu falo. Às vezes um candidato que tem uma campanha muito mais estabelecida, juntou mais partidos em volta dele, conseguiu mais dinheiro ali do fundo eleitoral e mais tempo de TV, digamos que ali dos 10 minutos diários de televisão, o candidato tem 6 minutos. Eu tenho pouco, mas se eu consigo um corte desse, que o pessoal vai mandar no WhatsApp e vai viralizar, eu engulo, né? Tem muito mais repercussão e circula muito mais do que 10 mil minutos de televisão do meu adversário. Isso o próprio Pablo Marçal fala muito claramente. Ou seja, há sim uma compreensão de muitos candidatos e de muitos marqueteiros de campanha que hoje em dia impera muito aquela máxima, né? Do fale bem ou fale mal, fale de mim. Então o pessoal quer criar polêmica, não importa como, ofendendo, baixando o nível, porque sabe que isso depois circula mais nas redes sociais. A gente vê as candidaturas abraçando muito. Até isso que tem o valor do choque, né? De prender a sua aceitação ali, a sua visualização, porque isso gera engajamento, circula. Infelizmente, gera sim isso que você falou. Há um descrédito, porque tem muita gente que não está tão presa a esse modelo, né? Gostaria de ter um debate mais qualificado, mais sério, porque a gente sabe que quando parte para a agressão, para essa busca para viralizar pelo chupa aqui, porque sai leite, os problemas, as cidades, que são inúmeros, não são poucos, acabam ficando de lado, né? E isso é muito triste, mas eu acho também, Chico, que isso é tudo parte do processo democrático. Eu aposto para você, da mesma forma que em 2018 as fake news tiveram um impacto, que em 2022 já não tiveram mais tanto. A democracia vai aprendendo a lidar com esses percalços. Eu acredito que com o tempo a gente vai aprendendo também a lidar com esse novo perfil, né? Uma eleição pega de surpresa, na outra já tem ali o antídoto, já tem muita coisa para segurar esse tipo de personagem. Pablos Marçais não são coisas que vão acontecer sempre, ele foi um fenômeno muito forte de 2024. Vou agora passar para um outro comentário do Romulo Luizes Cavalcante. Ele comenta a matéria. De olho no voto evangélico, Capitão Wagner, candidato do União Brasil, e André Fernandes, do PL, aqui em Fortaleza, tem domingo de eventos religiosos. Sobre isso ele diz, Já bateu o desespero nesses dois bolsonaristas. A busca pelos neopentecostais, no início da campanha, revela que a projeção das candidaturas está em curva descendente. Olha, Romulo, eu não sei se são só eles, não. Eu concordo que há uma busca, sim, por eles ali, pelo eleitor neopentecostal, principalmente porque é um eleitor que marca muito essa atuação política, se espalha, influencia muita gente, então sempre se busca muito esse eleitor. O André Fernandes e o Capitão têm essa ligação muito forte com esses segmentos. O André é pilho de um pastor evangélico, que é lá o Alcides Fernandes, que surge um pouco também nessa questão da FEP neopentecostal, mas não são só eles. A gente viu recentemente aí o governador, eu mando de feitas do PT, de esquerda, adotando, indo para eventos religiosos lá do apóstolo Luiz Henrique, um deputado aliado dele, para proteger e lançar uma questão, um projeto de lei em Campar, que vai prever a compra e disponibilização de bíblias em todas as escolas estaduais do Ceará. Ou seja, isso é claramente um aceno ao eleitorado evangélico, e não, por coincidência, o coautor desse projeto lá na Assembleia Legislativa é o Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura. Então, também tem a esquerda indo atrás. O prefeito José Sarto, candidato à reeleição, mantém hoje uma coordenadoria de assuntos religiosos dentro da Prefeitura, que tem vários pastores ali, que ou são empregados diretamente, ou já passaram por lá e tem ali parcerias com a Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, o segmento evangélico é disputado por todo mundo, não é só pelos conservadores e o pessoal mais à direita, não como às vezes se cria essa impressão. Vou agora para outro comentário, do assinante Antônio Carlos Soares. Ele comenta a coluna do Henrique Araújo, meu colega aqui na Política do Povo. Ele fala, a luta entre o candidato Wagner e André, de novo, falando sobre o candidato da União Brasileira e do PL, é porque só um dos dois vai para o segundo turno, contra Sarto ou Evandro, por isso o ataque está direto entre os dois, pois disputam o mesmo eleitorado. Exato, Antônio Carlos, eu tenho uma opinião muito parecida com você. Acho que hoje a gente tem duas disputas, muito claramente acontecendo nos bastidores, pelo menos do primeiro turno em Fortaleza. Um eleitorado ali, mais de centro-esquerda e esquerda, que é justamente essas candidaturas, do Evandro Leitão pelo PT e José Sarto pelo PDT, disputando esse eleitorado, que se confunde um pouco ali o eleitor do Lula. Você vê que quem declarou voto no Lula ali, meio que se divide entre esses dois. Está muito clara essa divisão. E uma outra disputa acontecendo ali na centro-direita, na direita e até na extrema-direita, que é entre o André Fernandes do PL e o capitão Wagner do União Brasil. E aí, claramente, esses dois lados hoje, pelo menos no primeiro turno, é quem tem cobrado mais. O prefeito Sarto tem tido batalhas muito fortes ali com o Evandro e o André com o capitão, até porque sabem que o eleitorado deles se confunde em muitos momentos. Então, quando um cresce e o outro desce, você vê essa migração de eleitorado correndo muito forte nessas candidaturas. Eu só não sei se eu concordo com você de que só um de cada lado vai chegar. Hoje, no segundo turno, hoje a gente tem um cenário que os quatro nomes aí que a gente falou estão muito bem colocados e tem potencial de crescimento cada um à sua forma. O resultado ainda está muito longe de estar definido e a gente tem ainda mais um mês inteiro aí de campanha. Muita coisa para acontecer, muita coisa que vai ser usada para surgir. A gente sabe que muita coisa é guardada para a reta final da campanha. Então, eu não sei se eu bateria aí que só um de cada um dessas duas disputas vai. Mas que a tendência é que isso se aprofunde. Quanto mais avança na campanha, mais o André Fernandes e o capitão vão brigar entre si e o André, aliás, e o Evandro e o Sarto vão brigar entre si. Isso, para mim, também é uma tendência bastante forte. A gente já vem vendo isso, na verdade, mas a tendência é se aprofundar. Agora, quem vai para o segundo turno, a gente só vai saber mesmo no dia 6 de outubro, que é quando o pessoal vai votar mesmo. E esse foi o nosso pra começo de conversa. Mais uma vez aqui num episódio especial de eleições. Eu acho que agora, até o dia 6 de outubro, a gente deve estar falando bastante sobre esse assunto, porque não poderia deixar de ser é o que está todo mundo falando, é o que está na pauta do dia. E eu te convido, mande aí a sua pergunta, mande a sua participação, faça a sua provocação. A gente tem bastante material sendo produzido todos os dias sobre esse assunto e você pode trazer aqui uma participação com a gente pelo e-mail relacionamento arrobaopovo.com.br pelo Instagram do Povo Mais, dentro das reportagens do Povo Mais e pelo telefone 3254-1010. Todo sábado a gente está aqui no nosso pra começo de conversa. Valeu, um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho